5, 4, 3, 2, 1 Moda de Caju é pura paixão É pura paixão Moda de Caju 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 Fiquei apaixonada Quando te vi passar por mim Fiquei admirada Com esse teu olhar Você me deu sorriso E assinou pra mim Não faz assim Fiquei nunca hoje Eu não faço mais nada Fico toda assim Sem jeito de te falar Sem jeito de te falar Eu quero te namorar Vem ser feliz comigo Eu tenho tanto amor Quero ver se você não se dá Namorar comigo Pernambuco, você é meu vício Arco verde, você é meu vício Meu Brasil, você é meu vício E essa galera nação Aqui no Coliseu É meu vício Joga a mão pro céu quem tá feliz E bate na palma da mão Oh, 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 oh Me amando Eu sei que foi tão bom O que você fez por mim Eu sei que esse nosso amor Que pena tudo acabou Mas ficaram lembranças do nosso amor Só eu posso ver Tenho que esquecer O que passou Entre nós dois Você tem outro alguém Agora está tão feliz Eu espero ir te amar E te amar Que te ame Melhor que eu Ter você nos braços de outro amor Isso é tão ruim Mas tudo que eu posso Eu quero ver Eu tenho que esquecer Eu tenho que esquecer Eu estive ao lado seu Você tem outro alguém Eu tenho que esquecer Os meus momentos Eu tenho que esquecer Os meus momentos Eu tenho que esquecer Meu poder Meu poder Meu poder Eu hingi do sax É Joginho Eu Uuh Eu O Eu 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 Basta um simples olhar, você me faz viajar Desse teu sorriso lindo Você me faz delirar, o seu modo de me olhar Fico todo sem jeito Meu coração não vai aguentar Basta você me dizer Te amo Foi numa noite de lula Que eu pude tocar Nesse teu rosto lindo Eu queria te dizer Te amo Não consegui você Não venha um sonho Deixe eu te possuir Quero você perto de mim Quero sentir o teu amor Deixe eu te possuir Quero você perto de mim Quero sentir o teu calor Deixe eu te possuir Quero você perto de mim Quero sentir o teu amor Deixe eu te possuir Quero você perto de mim Quero sentir o teu calor Alô, Cumberto! Alô, Cumberto! Morte na palma da mão! Palma da mão! Alô, Cumberto! Alô, Cumberto! Alô, Cumberto! Em as minhas horas E o meu sol E no seu toque Um grande prazer No momento em que Você me deu Meu coração Quero sentir Foram Isso aí! Se venha pra mim Uma miséria devolveu alegria ao meu viver Eu só quero te abraçar, sentir teu calor Meu povo está perdido, me envolvi nos braços teus E me tirando essa solidão Vou te mostrar como é grande o meu amor Quero te fazer feliz Não quero nada mais A minha vida está em duas mãos Porque sozinho ou não Sem mais caminhar O teu amor é luz, mas cuidam Você veio pra mim como a brisa do mar Devolveu alegria ao meu viver Eu só quero te abraçar, sentir teu calor Meu povo está perdido, me envolvi nos braços teus E me tirando essa solidão Vou te mostrar como é grande o meu amor Quero te fazer feliz É agora que eu vou cantar Uuuuh Attempto Os amores de arco verde E o 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 e o 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 do o 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 o- o 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 o. Ánor de caruba, caruba, caruba e caruba… Parabocante Música Tinha autoria Pra galera se apaixonar e cantar comigo Você chegou de um sol E quem assim nem quis acreditar Ao te ter aqui Sei lá Passa a vida te esperando Fiquei Agora quero te encontrar pra ver Você Amor Quero encontrar um jeito de dizer Como sou feliz Sei lá O quanto vai durar Nós dois Rapazes de momento Só sei Quero te ajudar Tá sentindo o teu calor Você Amor Agora diz pra mim assim Baby Oh, baby Estou Te adoro, baby Oh, baby Estou Vem Nada de caju É pura paixão Agora quero convidar o palco Esse cara que também tem história no Forró das Antigas Vou convidar ele E fala de amor com o Nada de Caju nessa noite Vou convidar aqui com a gente Edson Lima Eu me arrepio Alô Coração Vamos recontar canções indescrizíveis No princípio foi apenas fantasia De uma noite de verão Que prazer Essas coisas em que a gente sai a rua Procurando distração Desses dias em que a gente sente falta De um carinho pra sonhar O amor está na pele E a música no ar E os sonhos e os desejos Enganando a solidão De repente você veio tão bonita E chamou-me na atenção Deixei o teu perfume E o teu sorriso Esparou no meu coração Eu queria dominar os sentimentos Mas não pude me conter As coisas acontecem quando tem que acontecer E a mágica do amor Mas não pude me conter Porque a noite mais linda do mundo Vivi com você Só com você Meu mundo mudou 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 O tempo mudou Você tomou conta do meu coração Desportando amor E meu sonho mudou De volta pra vida O tempo passou O tempo passou Você me deixou Você me deixou Parece que a vida não tem mais viver Porque é a noite mais linda do mundo Vivi com você Vivi com você É sumir, brigatinho, melhor já É foda de cachorro O meu serpício básico está aqui com você Estou eu, imagina Deus abençoe Tá lindo, tá maravilhoso Pois é, amor Essa é a minha carreira de arco, Deus Eu vou ter o prazer de chamar um parceiro, irmão Pra cantar uma danção inesquecível Aduílio Mendes Por esse amor Pego a minha vida toda em duas mãos Abro todas as portas do meu coração Pronto, venda, volta por qualquer parada Oh, 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 oh Eu tomo no fogo por essa paixão Pois é que você me tem no coração Vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Oh, 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 oh Eu amo você Eu amo você Cadê meu refrão? Cadê meu refrão? Cadê meu refrão? Cadê? Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de confiança Entregue em tuas mãos Quero dizer que ninguém do mundo vai te amar assim É tanto amor Esqueça desde mim Jogo duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não Oh, meu irmão, você morra se me perder Estou falando com a voz do coração Coração em desespero é como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar E o amor desgovernado é como um barco entrevistado A qualquer momento pode Malfregar Ainda é tempo pra nós dois Porque atrás do prejuízo É acender nossa chama A vida espera por isso E ainda é tempo pra nós dois E se enviar a nossa cama Fazendo amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama A gente se ama Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente E ainda é tempo pra nós dois Obrigado, gente 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 Pra pensar que tudo é ilusão Olha, eu não sei se é o fim Mas eu já cansei de dar o meu perdão Já não posso mais viver fugindo Sempre em busca de aventuras Pobre do meu coração Olha, eu não sei se é o fim Mas eu já cansei de dar o meu perdão Já não posso mais viver fugindo Sempre em busca de aventuras Pobre do meu coração Pra relembrar sucessões Oh, Ligiane Oh, não é alguém que eu quero Não é alguém que eu espero A vida é nada sem ter você Oh, amor e paixão Eu não sei se é Se tem palavras pra explicar É o sentimento que faz ver Fazer Oh, não é alguém que eu quero Não é alguém que eu espero A vida é nada sem ter você Oh, amor e paixão Eu não sei se é Se tem palavras pra explicar É o sentimento que faz ver Oh, amor e paixão Eu não sei se é Eu não sei se eu vejo você Eu não sei se eu vejo você Oh, amor e paixão Se eu se amo não pode ser Eu te quero tanto só pra mim É assim Com o teu amor Tu já sabes quando eu Olha nos teus olhos Amo você Tenho um coração Tu já sabes Mais o que fazer Com você Mais o que fazer Pra conquistar alguém Como você É o vício do Brasil Apaixonando toda a nação porroqueira Obrigado Mais sucesso com muito carinho Eu quero convidar agora Minha amiga Rose Lota de caju É pura paixão Quero chamar ela pra cantar comigo Rose E aí, arco verde Joga a mão e ensina Valéria Sou eternamente sua fã, minha amiga Prazer em você estar aqui com a gente Rota de caju e forró Vou te entrar E me traz Que dá pro meu Só você Desperta em mim Tanta emoção Ai, Rose Só na praia o verão surgiu Também lembrei que um dia aqui Tivemos bons momentos Caminhamos tudo ao vento Tudo me traz você Valéria Lembrei de tudo que vi Só com o amor que um dia eu senti Eu sendo te querendo A galera Eu te amo E aí Não posso Não posso suportar Quero você aqui De novo aqui Só no meu verão Quero você aqui De novo aqui Só no meu verão E a mãozinha E a mãozinha em cima Energia Vem da Forró real Vem da Forró real Só você Tanta emoção Só no meu verão Só no meu verão Só no meu verão E a mãozinha em cima Só no meu verão E a mãozinha em cima Só no meu verão Só no meu verão Só no meu verão Não quero ser Não quero ser tão sozinha Rompiando a batera Não quero ser Legenda no par Só no meu verão Só no meu verão Só no meu verão E a mãozinha em cima Onde está aquele abrigo Que existia entre nós Onde foi parar o fogo Onde vai os subvenções Eu não sinto mais O cheiro do amor Que a gente fez Precisamos encontrar A nossa essência Outra vez Com você Mesmo com a mesa Eu procuro outro canal Eu me amo de verdade Pois chegamos ao final Eu não tô forçando a barra E nem quero te prender Eu só quero que me ame Como antes Pra valer Porque Você não me ama mais Não me toca mais Com você É só quero dar É só quero dar Eu não quero ver outra ação É pouco de amor Não me ama mais Não me inveja mais É só quero dar 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 A vida é sem prazo do mar, a vida é um jeito de existir Seu amor me faz crescer, eu quero sempre estar aqui Oh amor, agora eu vou continuar a amar Em uma luz ao conseguir, vai ser você ficar Não te quero chorando, eu te quero Eu vou aguentar, isso dói, como eu quero me levantar O tom do amor, seu amor vai desistir, seu amor me faz sentir Isso vai, isso vai crescer Agora eu vou aguentar, eu quero sempre estar aqui Oh, eu vou aguentar, eu vou aguentar Alô, Pec bee! Xa-la-la, xa-la-la-la-la-la-la Xa-la-la, xa-la-la-la-la Xa-la-la, xa-la-la-la-la-la-la-la Xa-la-la Há muito tempo, quando você estava comigo eu me lembro Você cantava uma canção e me falava Lembre-se de mim E eu me lembro de nós dois estarmos juntos toda hora Antes de você um dia ir embora Betty, você falou assim Ó, galera, vai! Como se estiver, seja com quem estiver Ao ouvir essa canção, lembre-se de mim De tudo que passamos, dos momentos que sonhamos Tira o pé do chão e vem com a gente! Xa-la-la Xa-la-la-la-la-la-la Xa-la-la-la Xa-la-la Xa-la-la-la-la-la-la-la Xa-la-la-la-la-la Uhul! Mais um pra galera curtir! Há muito tempo que te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calado, é com você, querendo você Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Lindo demais Se me deixe é bobagem, bonito mesmo É você, Santana, a voz de mim Viva a sonhar com você Eu quero ser feliz Está em meus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É só amor É amor Desejo e paixão Sônia acordada E apaixonada E o Valeria chega aqui Olha a coisa, meu filho Ei, meu povo Brasil Faz o Silênio Vício do Brasil Londra de Caju Londra de Caju Nossa, Caxinha Tem muito mais pra galera se apaixonar e curtir Quando eu te conheci Eu só queria o teu amor Era só Era só Porque eu e... E aí? Te amava, pois já sabia Hoje eu sei Por que te perdi Por que não correspondi Aquele amor Que te fez sofrer E me fez se arrepender Pois eu sofrendo E diz pra meu senhor Só quero você Só fiz em você Oh, oh, oh Só quero você Só fiz em você Oh, oh, oh Só quero você Só fiz em você Oh, oh, oh Pra ser feliz Pra ser feliz Meu coração Eu só quero você Só fiz em você Oh, oh, oh Só quero você Só fiz em você Oh, oh, oh Só quero você Só fiz em você Oh, oh Pra ser feliz Pra ser feliz Meu coração Yeah 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 Goda de cajo É pura paixão Nas nuvens Escrevi O teu nome Peço Que coração Pra você Deixa o ver Cota de amor Deferrada Não vou deixar sombras Eu sempre sou bem E quando eu estou Bem longe de casa Impossível não Diz Nosso amor é infinito É um paraguinho Eu sempre Ela me aperta Os seus que vêm do além A poder Traz e cor O que eu sonhei Cadê o grito da minha galera apaixonada? Joga a mão pro céu Que bate na forma da mão É pra vocês Deixa o vento nos levar Onde vai o prazer Resumamos de lá De ver os besteiros De forma Oh, oh É um paraíso Sem pecado É uma gíria branca Pois que eu vim do além Eu morri Já de quando Eu morri Já de quando Porque eu sonhei Porque eu sonhei Não vou deixar sombras Não vou deixar sombras O que eu sonhei Ah, 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 ah Eu morri Ah, 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 ah Eu morri O que eu sonhei O que é isso? Teu amor é assim Enfeitiça e me faz ter Seja demais e é demais Como ele me seduz e me dá a paz Se alguém te enganou Não sou assim Esqueça tudo Já posso acreditar Eu serei capaz de te magoar assim Só você é meu Deus Você me fez sentir alguém Vou te descobrir que a vida É com pele colorida assim Você é tudo pra mim Juro que te amo, sempre foi assim Mas isso que eu estou dizendo São palavras do meu coração Não é mentir Você me fez sentir alguém Vou te descobrir que a vida É com pele colorida assim Você é tudo pra mim Tudo que tinha no tempo foi assim Mas isso que eu estou São palavras do meu coração É o Cristo do Brasil Eu quero chamar a Twilio Mendes pra cantar essa música Chega lá Melhor assim, cada um vai pro seu lado Estatisfeito, não tem jeito O encanto foi quebrado Não tô afim De amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito Um amor despedaçado Você não soube entender os meus apegos Apaixonadamente Apaixonadamente me entreguei em tuas mãos Mas foi inútil dizer Que tudo foi sem querer Agora que é meu perdão Já me ocupo no portado do meu coração Foi inútil dizer Não vou te dar meu perdão Estão quebrados, não colas a mais Sonhos feridos, não cura, não sai Melhor esquecer, não volto atrás Baby, eu juro Seu nó, adumina ou menos Cristal quebrado, não colas a mais Sonhos feridos, não cura, não sai Melhor te esquecer, não volto atrás Baby, baby, eu juro Seu nó, nunca mais E se eu cair Show! Sabe? Não é nóis Não é nóis Não é nóis Juarez tá aí conosco Um abraço Show! Nota de cara Leilão! Não é nóis Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estão aqui do marco e animar-te pra você Só tem grande a loucura Um pouquinho mais me segura Por fora da sua vida Eu já fui Eu quero minha liberdade Cada momento de saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Nós não estamos aí Eu quero a felicidade Eu quero as meninas cantando pra mim Joga você aí! Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu Me ajude voltar a viver Diga aí Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui do marco e animar-te pra você Eu vou fazer um leilão Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui do marco e animar-te pra você Pra você É sua imensão É nova de garçom, parabéns Obrigado, irmão Vamos rolar Amor e mais Quebra dos momentos E te abençoe mais Foi assim Somos dois na praia E eu me perdi Louca por ti Fui amor demais Louca por ti Louca por ti Fui amor demais Louca por ti Ricardinho, Caju Mariana Cavalcante O Cristo no Brasil O Cristo no Brasil O Cristo no Brasil Eu tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na solidão Imagoar meu coração Tudo começou A primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Eu não pude esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa desse amor Perdi Sem você eu vou ficar na solidão Sem você eu vou ficar na solidão Imagoar meu coração E quando sentir que está sozinho Vai me procurar Vai me procurar Vai tentar me enganar com seus carros Julio, eu não vou deixar Eu não vou deixar Desde que minha vida Ouvi nesse amor Vim de ti nos meus sonhos Te mostrei como sou Como posso ser livre Se eu nasci pra você Não me deixe ficar assim Não dá pra te perder Vou fingir que não sofro Vou fingir que é normal Eu vou ser desse jeito Tudo bem, não faz mal Só não quero um dia Você vem a dizer Eu já não me procuro mais Nem amo você Eu não consigo estar sozinho Vai me procurar Vai tentar me enganar com seus carinhos Eu não vou deixar Eu não vou deixar Eu queimo bastante Seu amor vem depois Não permita que o mundo Vire contra nós dois Eu só tenho seu corpo E você quer levar Como pode viver assim Quem nasceu pra te amar Então pode sentir que está sozinho Vai me procurar Vai tentar me enganar com seus carinhos Eu não vou deixar Eu não vou deixar Porque eu vou sentir que está sozinho Vai me procurar Vai me procurar Vai tentar me enganar com seus carinhos Eu não vou deixar Eu não vou deixar Vai me procurar Essa é sucesso Comendo com o senhor Quando eu te amava Você só brincava com meu coração E me entregava Achando que eu era a sua paixão Me mandava flores Cartões de presente Era tão inocente Menina demais Agora acabou Vai ser tão diferente Sai da minha frente Me deixe Eu quero sossego Esquece e some E vai pra me ponte Do meu endereço Não mande torpedos Pro meu telefone Agora acabou Apagou Não tem jeito Enxulei até do gosto Do seu beijo Quando eu te amava Você só brincava Você só brincava com meu coração E me entregava Achando que eu era a sua paixão Me mandava flores Capões de presente Era tão inocente Menina demais Agora acabou Vai ser tão diferente Sai da minha frente Me deixe que para Eu quero sossego Esquece e some E vai pra me ponte Do meu endereço Não mande torpedos Pro meu telefone Agora apagou Acabou Não tem jeito Enxulei até do gosto Do seu beijo Eu quero sossego Esquece e some E vai pra me ponte Do meu endereço Não mande torpedos Pro meu Ele pode Agora apagou Acabou Não tem jeito Enxulei até do gosto Do seu beijo 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 Por coração Vem se a aventura Dessa paixete Sucesso Nona de Caju Vol. 18 Nona de Caju Arrocha Tô sozinha Sem carinho Se quer se envolver comigo E ver o que vai dar Papo sério Sem mistério Hoje eu quero Beijar muito E me apaixonar Faz bem Pro coração O amor acontecer Olhar o mundo E ver Com esse alguém Do meu lado E tem que ser você Quer trocar Um beijo Por um beijo Desejo Por desejo Coração Por coração Quer provar Do meu amor É diferente Envolvente Vem nessa paixão Quer trocar Um beijo Por um beijo Desejo por desejo Coração Por coração Vem se aventurar Nessa emoção Moda de Caju Tô sozinha Sem carinho Se quer se envolver comigo E ver o que vai dar Papo sério Sem mistério Hoje eu quero Beijar muito E me apaixonar Faz bem Pro coração O amor acontecer O amor acontecer Olhar o mundo E ver Com esse alguém Do meu lado E tem que ser você Quer trocar Um beijo Por um beijo Desejo Por desejo Coração Por coração Quer provar Quer provar Do teu sabor É diferente Envolvente Vem nessa paixão Quer trocar Um beijo Por um beijo Desejo Por desejo Coração Por coração Vem se aventurar Nessa emoção Nessa emoção Quer trocar Um beijo Por um beijo Desejo Por desejo Coração Por coração Quer provar Do meu amor É diferente Envolvente Vem nessa paixão Quer trocar Um beijo Por um beijo Desejo Por desejo Coração Por coração Vem se aventurar Nessa emoção Sucesso A Vista do Brasil Segura o Dino Gasper Dediquei no mundo Minha vida Mas você brincou Abro em meu ser Uma ferida Que me magoou E agora você vem Que me ama E que quer voltar Não dá mais Aprendi na vida A dominar Os impulsos do Não vou mais amar E nem me entregar A outra faixa Para não sofrer O tanto Que sofri Quando perdi você E chorei Desde que Meu mundo Minha vida Mas você doou Abri meu ser Uma ferida Que me magoou E agora você vem Dizendo que me ama Lágrima Que quer acordar Não dá mais Lágrima 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 de amor Eu chorei Eu chorei Eu chorei 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 por você Por você Lágrima 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 de amor Eu chorei Só chorei Lágrima 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 Sei que você deve guardar mágoas no seu coração Por essas palavras que eu falei, mas sim foi sem razão Mas não tem problema, nego, eu te amo mesmo assim Sempre te amei Sempre te amei e sei que vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te vejo eu sinto sempre de te amar Me tentou milhas vezes e eu vi Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se for dormir eu sonho com você Sempre que te vejo eu sinto sempre de te amar Me tentou milhas vezes Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se for dormir Ah, eu sou triste no Brasil Que é nosso senhor Mais uma pra se apaixonar Desde que homem é uma loucura em minha vida Perco juízo quando a gente faz amor Em cada toque no teu corpo é uma tortura Quando me beija me dá frio me dá amor Este homem me faz todas as vontades Me faz ser mulher de verdade Quando a gente está na cama Por isso é que eu sou louca por ele A minha vida toda A minha vida toda dele Ninguém segura essa paixão Viver por você É mais que prazer É mais que prazer Viver por você É mais que prazer É como a luz do sol surgindo No horizonte azul Todo azul Todo azul Precisa permite Precisa do sax O seu horizonte Encontro a paz E o fogo que me queima E me faz enlouquecer Teu calor me deixa tão fugaz E acende o desejo animal De te querer Me dá pra uma eclipse total Como é bom fazer amor Só com você Vem ver o som Meu infinito azul Eu sou teu anjo Teu amor Mulher Minha vontade de querer Vem ver Sonho Eu quero amar você Pra se apaixonar com o vício do Brasil Ai menino lindo eu quero um beijo Antes que o sol te encarregue de mim Estou sozinha preciso Seu amor Não faz assim Ai amor amor de ciúmes Quando você me fala de outra alguém Mas o seu coração É meu, só meu, só meu De mais ninguém É meu, só meu De mais ninguém Te amo demais Te amo demais Quanto mais amo Eu quero mais Estou perdidamente louca por você Fui o alvo do cupido Te amo demais Te amo demais Te amo demais Quanto mais amo Eu quero mais Estou perdidamente louca por você Te amo demais Te amo demais Te amo demais Diga adeus Preciso de você pertinho de mim O amor, por favor, não vá Não me diga adeus Eu sei que é muito triste acabar assim O amor, por favor, não vá O amor vai ser o meu fim Te amo tanto, tanto que nem sei Sem teu amor não viverei Perder você eu nunca imaginei Por isso não me diga adeus Vou gritar para o mundo que te ganhei De volta em braço Bebe 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 É, parece que eu me apaixonei Não consigo te mais esconder Está esse Deus sem a minha cara Estou apaixonado, todo mundo já pode ver É, o amor tomou vontade de mim E fez a minha vida ter mais cor Me trouxe a paz contando, precisava Que eu tanto procurava e gostei de você Diz que minha mãe, esse amor é tudo pra você E não quer saber de me perder E me quer por toda a vida Diz que minha mãe, esse amor é tudo pra você E não quer saber de me perder E me quer por toda a vida Diz aí, diz aí Eu te quero tanto E nem sei dizer o quanto Você toda eu sei Na minha vida Eu te quero tanto E nem sei dizer o quanto Você toda eu sei Na minha vida É o vencimento do Brasil Bata de caju Apaixonando o arruplete Hoje me brilhou O que você tem que me bater Sucesso Bem-vindo te perdoar, eu te amo até demais Por você tudo é do céu azul Por aquele fogo e ilusão, acho que o destino quer Fazer te provar, meu amor Bem-vindo te procurar, ainda no meu peito está Quando o verdadeiro amor, você Sei que você pode até não acreditar em mim Eu se sinto em ficar mesmo assim Eu me sonhei e fiz o coração Só quero pedir perdão E quero ter de novo teu amor E quero ter de novo E quero ter de novo E quero ter de novo Para se apaixonar com o vício do Brasil Para se apaixonar com o vício do Brasil Quando as vidas tocarem lá no céu O universo é tudo As estrelas do mundo em carroção Testemunhas do amor As artigos do nosso coração Se acalmando depois da exclusão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe Eu me apaixonei Se você é real O que é você no meio Sonho de amor 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 Sei que o tempo não pode tirar da memória O que aconteceu entre nós não dá mais pra esquecer assim Mas quem amou como eu te amei não aceita o fim Fica chorando, sentindo umas coisas no coração Sei que o tempo não pode tirar da memória O que aconteceu entre nós não dá mais pra esquecer assim Mas quem amou como eu te amei não aceita o fim Fica chorando, sentindo umas coisas no coração Tudo farei pra te ter mais uma vez Tua força me obrigando, não posso nem pensar no fim Você pra mim, meu motivo pra viver Dona do meu coração, posso nem pensar no fim Meus beijos, teus carinhos, preciso ter de volta em mim Um dia eu tive tudo, como pude te perder Meu peito está sentindo Preciso te encontrar e assim Voltar a ser feliz Vem juntinho de você Amor Voltar a ser feliz Vem juntinho de você Amor Vamos se morar com o pé Nada de azul Eu quero convidar agora o Rio Jair de Sulima pra cantar comigo É agora a sua vez Você e o meu amor Meu amor, estou sozinho, precisando dar tempo pra não sofrer Não vai ser fácil eliminar o ser assim no pensamento de esquecer Eu não queria dividir em dois, um, um e o seu coração Mas está faltando sentimento e calor nessa paixão Tentei ficar, te conquistar Não te deixar, mas não deu certo O teu amor me enganou Feito miragem num deserto Foi só um sonho, mas te proponho Nunca mais te esquecer Eu estou saindo, mas Amo você E o meu amigo terminar assim Depois de tanto amor que a gente fez E se meu coração mandar em mim A gente vai se amar mais uma vez E pena tudo terminar assim Depois de tanto amor que a gente fez Se o meu coração mandar em mim A gente vai se amar mais uma vez Eu não queria dividir em dois, um, um e o seu coração Mas está faltando sentimento e calor nessa paixão Deve ficar, te conquistar Não te deixar, mas não deu certo O seu amor me enganou Feito miragem num deserto Foi só um sonho, mas te proponho Nunca mais te esquecer Eu estou saindo, mas Eu estou saindo, mas Amo você Eu não sei Eu não sei Eu não sei A gente vai se amar mais uma vez Que pena tudo terminar assim Depois de ser o amor que a gente fez Se o meu coração mandar em mim A gente vai se amar mais uma vez A gente vai se amar mais uma vez A gente vai se amar mais uma vez Tudo, tudo, tudo terminar assim O nome dela é Valéria Obrigado, amor Deus te abençoe Pra galera se apaixonar com o povo do Brasil Quem sabe que eu tô comigo, senhor? Bota de caju é pura, mas... É melhor ir de uma vez Verá, sim, só vai sofrer Como era o que eu sonhei Outra guerra, eu sei Nunca mais cedo, igual dos dois errou Eu que sempre te busquei E que você só queria Falei feliz Pra que nós mais Só fiz ver Que entre nós eu era só uma Como explicar e só perdi Se der pra quem faz a lei Meu amor Sempre sou eu Não vai afetar E sem você Não vou viver Não vai afetar Não vai afetar Eu que sempre te mostrei E que você só queria Fazer que você é melhor Aquele dia Existe Se eu me ver Vou ficar Na solitão Nunca mais Nunca mais Sinto falta de você Não vai afetar Não vai afetar Cada minuto Não vai afetar Não vai afetar Até quando Até quando te querendo Eu não vou me acostumar Tem duas mãos Sem teu olhar Pra me entender Sem teu carinho Amor Sem você E me dirá E me dirá A solidão A ser feliz Meu coração Já não importa Já não importa Quem amou O que passou Passou Vem 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 Alô Rabinha Tá pensando Que é Fácil Ficaram um segundo sem você Procurar seu abraço E não ter nada pra me agressar Abençando que não é barra metada Me pedi com a solidão a mesma casa Eu me equidentei Mas só me fez sofrer Coração em desespero, bem guerreiro Ver de volta Tanta solidão E não exercer Os momentos que passamos Como eu fui tão idiota Antes embora a saudade Que me arrasa Antes que seja tarde pra recomeçar Se beijou outras bocas Pra mim pouco importa Tudo que eu quero é ocupar O meu lugar E se me ama De quando eu sei fazer Abençando que não é barra metada Abençando que não é barra metada Me pedi com a solidão a mesma casa Loda de caixa Loda de caixa Loda de caixa é pura paixa Loda de caixa é pura paixa Não vou mais Não vou mais brincar Não vou mais brincar Porque não dá mais Não te vejo Não dá mais Nossa história de amor Foi tão linda Foi tão linda e deixou Tantos sonhos de amor Perdiu nossa paixão Nossa história de amor Nossa história de amor Nossa história de amor Foi tão linda e deixou Tantos sonhos de amor Jogados pelo chão Outro dia eu vou te ver Não quero tudo outra vez O que eu sinto é muito mais Nunca mais me perderás Nossa história de amor Nossa história de amor Foi tão linda e deixou Tantos sonhos de amor Perdiu nossa paixão Nossa história de amor Foi tão linda e deixou Tantos sonhos de amor Tantos sonhos de amor Perdiu nossa paixão Nossa história de amor Tantos sonhos de amor Teu graça pelo céu Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Um beijário de mamãe Com brilho angelical Qual feitiço que me leva a crer Somos imortal Uma brilho angelical Uma brilho angelical Um amor sem fim Eu vou ter amor agora Pronta pra te amar Abre-te amar Abre-te quando eu vi A solidão me acolher Eu vou estar aqui Eu sempre fui feliz Eu sempre fui feliz Seus olhos são alguns Ou os olhos são me acolher Seus olhos são me acolher E nos olhos são me acolher Eu vou ter amor Seus olhos são me acolher Eu vou ter amor agora pronta pra te amar Aprendi quando enfia a solidão Aqui eu sempre fui feliz Se os olhos vão se ver Se os olhos vão se ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Isso vai pra todo o meu sorriso, toda a galera apaixonada Morda de Caju é pura paixão Quem é que vai me proteger e é capaz de me aquecer E quem vai cuidar de mim, eu preciso de você Sante ser feliz Eu procuro explicação E tudo só me leva a crer Que é você e o infinito azul I love you Em outras bocas que eu beijei O teu sabor não encontrei Desisto Porque não consigo te esquecer Assim Não sei fingir, não sou atriz O teu amor me faz feliz Já suportei demais Eu não aguento Eu me rendo O teu amor me faz feliz Aonde quer que vá Solidão é como o rio É não consigo atravessar Se eu não tiver o teu amor É uma certeza Que bate o meu caminho É o avesso dessa dor Que eu quero rejeitar pra mim Cadê você? O teu amor me faz feliz O teu sabor não encontrei Desisto Porque não consigo te esquecer Assim Não sei fingir, não sou atriz O teu amor me faz feliz Já suportei demais Eu não aguento Eu me rendo É muito mais É muito mais Que eu sonhar Eu te escuro Eu te quero, baby É forte demais Não dá pra comer É muito mais Que eu sonhar Eu me rendo Tem outras bocas que eu beijar O teu sabor não encontrei Desisto Porque não consigo te esquecer Assim Não sei fingir, não sou atriz O teu amor me faz feliz Já suportei demais Eu não aguento Eu me rendo Eu sei Eu sei Não vai Ser fácil Você me entendeu Mesmo assim Eu vim Pra te falar Que eu me rendo Meu amor Eu sei Mesmo assim Eu vim Pra te falar Eu me rendo Não vai Ser fácil Você me entendeu Mesmo assim Eu vim Pra te falar Que eu me rendo Meu amor Eu sei Eu vim Eu vim A história A história De um homem Que lutou Para ser Na sua vida Tudo o que você Penso que só viverei Menos para amar O amor É como mágica Pode transformar Não conhece limites Não sufoca Nem me faz chorar É o que me faz ser tu Se tudo for é lógico Sempre acreditei O nível de ti Eu te encontrei Por força infinita Que me faz sonhar E acreditar Me faz acreditar Vem me fazer Ser feliz Envolver O que sinto aqui Dentro de mim E com esta força Infinita De amar Vamos nos liberar Nos liberar A história A história De um homem Que lutou Para ser Na sua vida Tudo o que você Quis ter A história Dar a resposta Por nós Na sua vida Tudo o que você Quis ter Viva o sax Leiziane Preparo para o show Espere de sanidad Onde está o show Lá fora Temporal E atento Frio imenso Sozinho Sozinho no meu quarto Quanta falta Faz você Te amo O que eu faço Pra me controlar Sendo falta Desse meu olhar Não dá Não dá mais pra ficar longe De você Não dá mais pra ficar longe Goste bom, solidão Sem ter você Na minha vida Não dá mais pra ficar longe de você Eu sou uma solidão sem ter você Volta pra casa Por quê? Vamos lá Nosso amor é lindo Vem pra nossa cama Meu corpo te chama Me manda em desejo Louco pra te amar Louco esse brilho Aquece seu corpo Estou quase louca Voltando segundos Pra você voltar Pra você voltar Você é tudo Tudo de lindo Meu horizonte Meu anjo Meu velho Quero dizer Te amo tanto Eu não conseguiria viver sem você Infinito amor Eu tenho culpa de te amar Tanto assim De sempre ou de vez Meu pobre coração Tão frágil Vulnerável a esse amor Te quero a cada instante Tanto desejo Esqueça até de mim Até quem sou Só penso em você Só penso em você Só penso em você Só quero você Infinito amor Você é tudo Você é tudo Tudo de lindo Meu horizonte Meu anjo Meu anjo Eu não conseguiria viver sem você Hoje é tudo Você é tudo Tudo de lindo Meu horizonte Meu anjo Meu velho Quero dizer A nova religião Eu não conseguiria viver sem você Infinito amor Tenho culpa de te amar Tanto assim Morda que me ajudou Morda que me ajudou Valeu mochada! Obrigadão pelo carinho Estarem aqui com a gente Ele tá muito feliz E se despeda a galera aqui Quero agradecer A Duílio Vendes Alô Duílio, chega aí! Alô Beti Alô Katia Alô Edson Lima Quero agradecer a galera Podem entrar Alô Rose Obrigadão, brigadão Toma a galera aqui com a gente Obrigado Arco Verde Obrigado meus amores Satisfaçando com Roda de Caju Tá gravando aqui Quarto DVD Nossa casa do Coliseu Nossa cidade da fé Obrigado Aduílio Obrigado Beti Obrigado Axel Lima Pelo carinho Alô Rose Obrigado, obrigado Nossos amigos aqui Minha esposa Minha noiva É? Moda Obrigadão É pura faixão Minha noiva Mas aí É pura faixão Minha noiva Por это Adobe Minha noiva Minha noiva Obrigado.